Olá, olha com os vídeos, tá visualizando, irmão, olha como é boa tua curtição, olha como é bom deixar teu like, olha como é bom você comentar, ó, como Deus faz, ó, olha aí, ó, só você dar a sua curtida, os vídeos tá indo lá pra Bahia, lá, ó, olha aí, ó, que Deus, lá, ó, libertou o jovem agora, ó, tava desesperado, chorando, eu falei do amor de Deus pra ele, falei mesmo, do amor de Deus, como Deus faz, liberta, transforma, e hoje, agora, nesse momento ele aceitou Jesus, tá tendo festa no céu, meu irmão, ó, glória a Deus, aleluia, eu fico alegre, eu fico alegre, assim, com uma alma pro Senhor, mas não me agradecer, eu não sou nada, só Deus, porque sem Deus eu não sou nada, até quando Deus tá na minha vida, irmão, ó, glória a Deus, aleluia, mãe, pai, porque toda honra, toda glória para o Senhor, nós somos com o Pedro, pescadores de amor para o Senhor, pra mim estar aqui, irmão, eu pago o preço, irmão, pelas madrugadas, pela manhã, eu pago o preço, irmão, pra Deus me usar, irmão, né, eu tô aqui só pra fazer o vídeo, não, eu pago o preço, meio, pra Deus me usar, pra ser o grande ganhador de aula, pra Deus, e Deus tá fazendo isso, é meu sonho, irmão, meu sonho, pra levar a palavra de Deus pros vários países, olha aí, ó, mas Deus, não tô indo, mas meus vídeos tá indo, ó, olha aí, ó, eu não tô indo lá, botar meus pés, mas meus vídeos tão lá, libertando, transformando, muito obrigado, é, pra deixar teu like, curtir aí, muito obrigado mesmo, e aí, meus vídeos tá libertando, vários jovens, vários aí, ó, irmão, muito obrigado mesmo, irmão, deixa aquele like aí, curte aí, ó, o jovem lá da Bahia, aceitou, vou postar foto dele aí, e vocês vão ver como Deus libera, transforma, fica na parra do Senhor Jesus.